Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais uma receita. No vídeo de hoje você vai aprender a fazer esse arroz com brócolis delicioso. Gente, vocês já comeram arroz com brócolis? Se você ainda não comeu, você não sabe que tá perdendo, hein? Vem comigo aprender essa receita que é super fácil. Vou começar adicionando aqui na panela duas colheres de sopa de óleo. Vou colocar também meia cebola bem picadinha. Eu não sei você, gente, mas eu gosto de fazer o arroz com cebola e alho, tá? Tem gente que prefere só cebola, tem gente que prefere só alho. E eu coloquei aqui também três dentes de alho bem picadinho. Eu vou deixar esse alho e a cebola dourar, tá? O alho e a cebola já começou a dourar, não precisa dourar demais, tá, gente? Agora eu vou colocar três copos de arroz lavado e escorrido. Se você não tem o costume de lavar o arroz, não precisa, tá? Deixem aí nos comentários, você lava o arroz ou não, gente? Eu antes eu não lavava e agora eu costumei fazer o arroz lavado e eu sempre lavo. Vou refogar esse arroz aqui por uns cinco minutinhos pra ele ficar bem soltinho. Já refoguei bem aqui o nosso arroz, gente. Já está bem soltinho. Agora eu vou adicionar uma colher de sopa rasa de sal. E vou colocar o brócolis que já está bem lavado, tá, gente? Tem que lavar bem, né? Essas coisas assim. Então já está bem higienizado. E eu vou colocar aqui no arroz. É um brócolis médio, tá, gente? Vou refogar aqui por uns dois minutinhos. Esse arroz com brócolis, gente, é bem simples de fazer, mas como eu sei que tem gente que não sabe fazer e tem gente também que nunca provou, dá uma chance aí, gente. Faça esse arroz com brócolis que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quem quiser pode incrementar, tá? Pode colocar cenoura, pode colocar milho, que também fica muito bom. E pra cozinhar essa quantidade de arroz e de brócolis, eu vou adicionar aqui um litro de água quente, tá, gente? Pode ser que precise de mais água depois. Depois que a água secar, eu vou experimentar e ver se o arroz está cozido. Se tiver, eu não vou mais adicionar água. Mas se ele ainda estiver cru, é só adicionar mais um pouquinho de água. Misturei bem aqui. Agora eu vou tampar essa panela e vou deixar o arroz cozinhar aqui em fogo médio. Quando a água começar a secar, eu vou abaixar o fogo, tá? E deixar cozinhando até o arroz ficar cozido. Prontinho, gente. O nosso arroz já ficou pronto. É uma receita simples, prática, mas fica deliciosa. E olha só como esse arroz fica soltinho, gente. Se você seguir esse passo a passo direitinho, o seu arroz vai ficar maravilhoso e soltinho, assim como o meu. E essa foi a receita de hoje, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tem algum tipo de arroz que você gostaria de aprender, deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de fazer pra vocês, tá bom? E eu vou começar a trazer receitas mais simples assim, tá, gente? Porque eu sei que tem muita gente que sabe fazer arroz, mas também tem aquelas pessoas que acabaram de casar ou que estão aprendendo agora, né, gente? E essas receitas ajudam bastante. Se você gostou dessa receita, não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. Gente, o comentário de vocês é muito importante. Assim eu vou saber do que vocês estão gostando e o que vocês gostariam de ver aqui no canal. E se você está chegando agora por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhuma receita, tá? Tem vídeo novo aqui no canal de segunda a sexta. Então, ativa o sininho pra você não perder nenhuma receita. Pra você que ficou comigo até aqui, um super beijo. E nos vemos na próxima receita. Tchau!